Não, eu quero repetir o que eu venho dizendo, até porque é a expressão mais fiel da verdade. Não existe nenhuma conversa para eleições na Bahia com o PP nesse momento. Eu tenho dito sempre, vocês acho que até agora não compreenderam isso. A gente tem conversas com o PP para uma possibilidade de aliança nacional com o Ciro Nogueira, com o próprio Cacaleão, mas nada que neste momento envolva a Bahia. Eu estou muito tranquilo, porque nesse momento eu tenho que pensar primeiro na decisão que eu vou tomar de deixar ou não a Prefeitura, de ser ou não candidato. Essa é a primeira decisão. Depois daí, caso eu decida ser candidato, é que eu vou procurar os partidos. Então, tudo tem o seu tempo, não tem por que haver afobamento, nada vai ser decidido antes do mês de março. Nós estamos começando fevereiro praticamente hoje, nós temos ainda aí fevereiro o mês inteiro, um carnaval que começa o pré-carnaval agora, amanhã, a Prefeitura está completamente mobilizada para isso e eu pessoalmente envolvido. Então, nada vai ser resolvido agora. Mas o senhor pediu para Rodrigo Maia conversar com o presidente nacional do PP para que ele articulasse esse apoio do PP ao senhor? Eu não preciso pedir isso a Rodrigo, porque eu conheço e tenho amizade com o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. Ciro foi colega meu na Câmara dos Deputados, eu tenho relação direta e pessoal, eu não preciso de intermediários para isso.